Música Primeiro-ministro decide criar uma equipa para acelerar o processo de vacinação para a Covid-19. Música Além de que o governo criou uma equipa para acelerar o processo de vacinação e o território nacional, a parte da saúde é um proativo para o processo de vacinação, onde a vacina 12.1.1.1.1 consegue usar. Além de que o governo criou uma equipa para acelerar o processo de vacinação para a Covid-19. Música A formação de equipa no BEMAC, o Conselho de Ministros de Libera, e foi competência para o Centro de Integral de Gestão de Crises para assegurar a equipa. Apoio do Ministério da Saúde. O ensaio acelera o processo de vacinação, porque o processo de vacinação, são dificuldades no sentido de que a cooperação seja parte da comunidade, ou que a proatividade seja o Ministério da Saúde. Porque as vacinas, o governo criou quase 200.000 vacinas que conseguem utilizar. Isso é a causa principal nessa era. Agostinho da Costa, Xiamen. Apoio do Ministério da Saúde.